Este é um excelente exemplo daquilo que é a modernização administrativa. Temos equipas comprometidas com a mudança, que usam a tecnologia como veículo fundamental dessa mudança, mas que não esquecem as pessoas no processo. Portanto, fiquei muito agradado com aquilo que vi aqui hoje, porque se enquadra exatamente naquilo que são as nossas orientações. Usar a tecnologia para transformar, usar a tecnologia para servir melhor os cidadãos e as empresas, neste caso, especificamente, os utentes do Serviço Social de Saúde. Hoje esteve aqui o seu Secretário de Estado a elogiar a forma como vocês estão a fazer a reforma da administração aqui central do hospital e nós vimos também realmente um armazém ou um espaço que ficou vazio para outras necessidades que o hospital tem. Não era, mas era o arquivo, o antigo arquivo que nós desmantelamos e que, enfim, é só simbólico o facto de termos ali aquele espaço ainda sem utilização, porque como não tem luz natural temos que encontrar um novo espaço, mas de facto o que nós quisemos foi mostrar que é possível fazer as coisas sem o processo físico em papel, com ganhos inequívocos em termos de segurança, rapidez e tudo isso. O que se pretende é que, se for possível servir mais gastando menos, todos ganhamos com isso. Até porque, no fundo, o dinheiro que uma administração pode poupar em atos inúteis, em atos que não acrescentam valor, pode ser usado para aqueles serviços de que efetivamente as pessoas precisam e de que não podem ser prestados de outra maneira, se não gastando recursos. Como viu aqui, há uma energia muito grande e uma vontade de participar ativamente neste processo de mudança. O difícil, muitas das vezes, é conseguir o envolvimento e os opinion makers que sirvam de locomotiva. Tendo essas locomotivas, o comboio começa a funcionar. É evidente que nós temos que associar a tecnologia ao facto de saber que temos doentes para tratar. E, portanto, as pessoas têm que estar em primeiro lugar. E não podemos dissociar o que é a prestação de cuidados, contudo, o que isso implica de humanização, de proximidade, mas, de facto, estes processos de modernização implicam depois a redução de custos de dinheiro que pode ser utilizado noutras finalidades e melhoria no funcionamento, mais rapidez, melhor resposta aos utentes. E, portanto, as pessoas têm que estar em primeiro lugar.